Fala galera do esporte sem sentido. Começando mais um giro de notícia e mercado da bola tá pegando fogo esporte tem várias movimentação no mercado da bola. Sabe quem melhor reforço para o leão da ilha? Sim você torcedor rubro negro ajuda nosso leão se inscreve no canal e curte o vídeo e ajuda nosso projeto a crescer. Presidente do esporte Yuri Romão pretende reformar gramado no CT tem como prioridade três principais gramados do CT. Presidente também pretende fazer um retrofit na ilha do retiro. Sendo assim presidente resolveu récord na troca do gramado e fazendo junto do retrofit. Ele também que fazer uma reforma no estatuto do clube. Com o fim do contrato da Umbro presidente do esporte fala quer abrir para novos fornecedores em janeiro vai até março para selecionar novo fornecedor esportiva. Tendo umas possíveis marcas como Nike, Adidas, Penalty. Esporte apresentou goleiro Renan oficialmente. Esporte negocia com Maicon Volante de 38 anos foi dispensado do CRB. Clube estuda contrato do jogador já que staff do atleta que um contrato longo. Também negociação avançada com o volante. Nome indicados pelo Edson foi experiente Thiago Santos. Mas ele receber um patamar de salário bem acima do que clube suportaria. De saída do esporte Thiago Lopes está em busca de um clube para ser emprestado pois não está nos planos para 2023. Também quem está de saída para o Goiás é o lateral esquerdo Sander. Esporte tem interesse no Meia Pêblos de 20 anos, que pertence ao Internacional e estava no Atlético Goianiense. Ele também está na mira do futebol português. Ajuda nosso Leão se inscreve no canal e curte o vídeo e ajuda nosso projeto a crescer. Obrigado por escutar até aqui. Esse foi Giro de Notícias. Ajuda nosso Leão se inscreve no canal.